Música Encosta pra cá Pra cá Não tá da hora Vamos mais alto Zona Leste Encosta pra cá Cray Cray E Guri Vai, eu sei Você sabe Vai dar merda Foi vários vai dar merda num tempo diferente Vai, vai fazer algo Quem começa? Aê Pode ir pá Guri que começa, certo? 4, 2, 2, 2, modelo bate e volta Vamos fazer um barulho pra eles verem como é que tá na live Família vibe aqui da Zona Leste, de Taquera Quem quer batalha boa, cremosa, cabulosa, crocante, grito o quê? Grito o quê? Grito o quê? Grito o quê? Que caramba Ai, boa noite pra geral, certo? 3, 2, 3, 2, 1 Salve, salve, croi A verdade dói Mas nunca fez show com boy E sei que isso daqui é o Big Four Mas eu Eu falo que eu mato no efeito dominó Cai você depois, seu ego vai de mal a pior Sou bem o pior Veio um calote num hotel de luxo Purei seu bucho E sumi por mil anos, pode pá no pó Você não entendeu que me deu dó É do tipo que some por mil anos Bota cinco mil melhor Vai entender, se eu não vim brincar Só oito não quato Por isso, se acabar, só mate esse cabaço Da outra mais pra ver o que eu faço Eu mato você, mano, e só deixo de estilhaço Porque cê sabe, mano, o que houve O seu B é de Bequio, minha sinfonia é de Beethoven Agora cê entende, né, rapaz? Cinco mil anos, Raul Schencher Dez mil anos atrás Agora cê entende que fica interessante Tô mudando tanto dia Metamorfose ambulante Então mude e não mande a mesma rima Na disciplina E é melhor trocar de roupa Se você errar os seixas Você veio de garfo E eu sou a mosca que tá pousada na sua sopa Não, porque eu mando a resposta Você só é uma mosca Que seu time é uma bosta Por isso, agora, pai Eu tô perfeito Foi você que passou os versos E começa a rimar direito Já tô fazendo há sete anos Meu mano, por isso que isso não é por capricho O meu time é o puro diamante Eu sou a mosca Só porque eu tô rodeando lixo Tá rodeando lixo Copiou minha rima Você não é o bicho Por isso sabe, mano Que eu mando bem No lixo eu nasci flor Só que nasce merda também No lixo eu nasci flor Mano, pelo amor Cê não entendeu Por isso que esse é meu capricho Se no lixo eu nasci flor Linde com isso Alguém já jogou uma flor Onde já existia lixo Jogou flor onde existia lixo Jogaram fraco Onde só existia bicho Por isso agora vai Eu demonstro Tá fora da sua selva Cê perdeu para o mais monstro É família Batalha fabulosa, certo? Vamo lá, hein? Pode ir pá Os jurados vão voltar agora Jurados em 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 1 a 0 CROI, certo? Família 4 a 1 Não foi nada Mas quem quer batalha boa? Cremosa Cabulosa Trocante Gratinada Quentinha Grito o quê? Ótimo! Então levanta sua mão Esquerda, direita Prótese ou cotoco Nesse exato momento Sem maldade Vamo incluir todo mundo no rolê Levanta a mão Vem geral com a mão lá em cima Engaça Caralho Toma 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 Viu Catalu � Rimas em 3, 2, 1 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 Então vai, então vai! É uma tomação, é um vai se fuder Pra todo lado, menos pro de você Por isso mano eu te falo Que eu vim aqui para rimar, não parar de desmerecer Essa é a nossa diferença Eu sei que a verdade dói Vai tomar no cu todo mundo Deixa que arranca o cabeça do Croy Só que aí você falhou na ideia Vai tomar no cu todo mundo Você tá atacando até a plateia E só pra eles não falar Que eu não tô babando ninguém Eu tinha esquecido da aldeia Lucão vai tomar no cu também Eu não te mando tomar no cu Por isso que você tá ausente Porque eu respeito sua família Não vou te mandar no cu com a sua mãe presente Então olha aqui para mim Você não entendeu que você vai cair Eu não preciso mandar ele tomar no cu Porque já aconteceu isso Quando na batela ele caiu com o guri Fechou, fechou Rua é a trincheira Rua é a trincheira Rua é a trincheira Como assim? Algo tem que acontecer Graças a Deus a nossa batada Jurados em 17 3, 2, 1 1 voto CROI das votos CROI 3 votos CROI, certo Com isso O que temos aqui 2 a 0 CROI Faz muito, muito barulho para guri Tabuloso Do jeito que vocês gostam Cheio de polêmica 3, 2 a 0 CROI É ae E aí